DJson 011, o moleque é o mais brabo Aqui a concorrência só Vem pra, vem pra, vem pra via linha Trás a amiguinha Vem pra, vem pra via linha Trás a amiguinha Vem pra, vem pra via linha Trás a amiguinha Vem pra, vem pra, vem pra, vem pra, vem pra, vem pra, vem pra via linha Olha o novinha, ela quer caô Joga a tcheleca por cima, não vê o pau com todo vapor Joga a tcheleca por cima, não vê o pau com todo vapor Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe A novinha quer pra tirar da minha pimenta, só pode DJson 011, o moleque é o mais brabo Aqui a concorrência só Vem pra, vem pra, vem pra via linha Trás a amiguinha Vem pra via linha Trás a amiguinha Vem pra, vem pra via linha Trás a amiguinha Vem pra 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 V Um tom no bacão, um tom no bacão, um tom no bacão, um tom desce, desce e sobe, sobe, desce, desce e sobe Uma novinha que é prateira, uma novinha que é dançada